Um minuto de acréscimo com o craque da resenha, Rodrigo Bragreto. Maior jogo da carreira? Ah, Palmeiras e Guarani. Pior jogo da carreira? Puta, Santos e Corinthians, remarcada. Maior decepção na carreira? Ter parado como eu parei. Maior erro da carreira? Ah, esse aí, 2009, não vai marcar o pênalti do Diego Souza no palestra. Ai, ai, ai! Maior ídolo do Palmeiras? César Sampaio. O melhor árbitro do Brasil hoje é? Rafael Claus. O maior árbitro do mundo? Pierre-Louis de Colina, nunca vai existir outro. Não joga mais, né? Não, mas apita demais. O que é pior? O estádio inteiro gritando o seu nome ou chegar em casa e levar uns cascudos do pai porque meteu a mão no Palmeiras? Não, levar uns cascudos do meu pai era embaçado, mano. Era o melhor estádio gritando o meu nome. Valeu, querido.